Olá, eu sou Alessandro Fernandes, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz e venho aqui potecar o apoio da nossa universidade ao portal do Bicentenário da Independência. Um portal importante que busca discutir entre as universidades e com outras instituições e com a sociedade um projeto de nação, um projeto plural, um projeto que possa reconhecer os diversos Brasis que existem dentro do nosso imenso Brasil. É hora de construirmos um projeto plural, um projeto diverso, um projeto que respeite as diferenças, um projeto que combata as desigualdades sociais e econômicas. E nesse momento estamos aqui para convidar outras instituições a ingressarem junto conosco nesse projeto. Na nossa universidade nós temos o Departamento de Ciências da Educação, com professores e professoras empenhados nesse projeto. É hora de fazermos um país verdadeiramente independente. Não aquela independência que está nos livros de história, mas uma independência real, para um projeto de nação plural e que respeite as diversidades, as diferenças e que sejamos de fato um país para todas as pessoas. Muito obrigado!